O PEMPAR De fora, se a saudade ia apertar Eu cheguei o reino e foi fora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo, e foi Oração pula no peito Lembrando a voz e se foi Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito Saudade que não tem fim O PEMPAR Eu, eu, eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade ia apertar Eu cheguei o reino e foi fora Cada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade ia apertar Eu cheguei o reino e foi fora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo, e foi Oração pula no peito Lembrando a voz e se foi Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito Saudade que não tem fim Oração pula no peito